A integração lavoura-pecuária vem se expandindo no país nos últimos anos. Dentro desse sistema, uma alternativa para o cultivo de soja e capim é o antecipasto. Eu vou conversar com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Luiz Agro Machado, que é um dos responsáveis pelo desenvolvimento desse sistema, sobre como ele funciona e as vantagens dele. Primeiramente, Luiz, pode nos contar, por favor, o que é o antecipasto? O antecipasto é um sistema antecipasto, um consórcio de soja com capim. Na realidade, o capim se estabelece em consórcio com a soja, então a gente ganha tempo com isso aí. Basicamente, esse sistema tem se desenvolvendo há algumas décadas já. Só agora a gente chegou num ponto de recomendá-lo à medida que a gente validou isso no campo. O produtor aceitou essa ideia, está utilizando essa prática para dar certo. Isso aí nós tínhamos que fazer alguns ajustes. Tem o consórcio de milho com braquiária, que já vem há bem mais tempo sendo utilizado. Foi trabalhado, foi recomendado há bem mais tempo. Só que são plantas de porte muito diferentes. Fica mais fácil de fazer o consórcio. O problema todo da soja, a grande dificuldade é que o porte da soja e do capim são mais ou menos semelhantes. Aí nós tivemos que lançar algumas estratégias para esse capim não competir com a soja, que a soja é a cultura principal que o produtor utiliza na nossa região. Quais estratégias nós adotamos? Primeira, cultivar de soja de porte alto, que ela tem a maior capacidade de competição. O segundo fator foi a cultivar de capim. Nós testamos um número muito grande de cultivares de capim, de espécies, até que a gente chegou num capim que estabelece mais lentamente, e esse capim é de porte mais baixo, então ele não vai competir tanto com a soja. Diminui a capacidade de competição. Mesmo assim, a gente observou que ainda tinha um pouco de competição. Então a estratégia foi retardar a semeadura do capim. Então a gente semeia a soja, quando está com o terceiro trifólio por volta desse estágio, a gente entra semeando o capim na entrelinha da soja. Então por isso a gente tem que aumentar o espaçamento da soja de 50 a 60 centímetros, para poder entrar uma plantadeira na entrelinha da soja. Com esses três fatores trabalhados, a gente tem certeza, ou quase certeza, que não haverá comprometimento do rendimento da soja. Bom, mas se houver algum problema, se o capim crescer um pouco mais, durante o ciclo da soja, a gente observar que está havendo um crescimento excessivo do capim, nós podemos lançar a mão de uma subdose de herbicida, para segurar esse crescimento, para retardar o crescimento do capim, a soja produz normalmente, e a gente colhe safra cheia da soja, e em seguida a gente tem o capim já parcialmente estabelecido na colheta da soja. Por volta de 30 dias após a colheta da soja, a gente já pode entrar em pastejo. Quanto à população de capim, como que deve ser observado esse quesito? A população da soja e do capim é a mesma do cultivo solteiro que a gente tem utilizado. Por quê? Nós precisamos ter um número grande de plantas de capim desenvolvendo na entrelinha da soja, porque nós temos alguma praga, alguma competição por luz. Como o capim está abaixo da soja, ele está mais penalizado, então pode morrer algumas plantas. E se a gente utilizar herbicida, alguma planta também poderá morrer. Então a gente tem que ter uma população alta de capim, que em geral é 4 quilos para pânico, 4 quilos de sementes puras viáveis, ou 400 pontos de EVC, como alguns produtores gostam de utilizar. Se for usar alguma braquera, 500 quilos de semente de EVC. Mas em geral hoje a gente tem utilizado um pânico chamado capim BRS tamane, que é o mais indicado para a nossa condição. Embora tenha outros que também podem ser utilizados, como capim maçai, capim eruana, braquiária guisanta cultivar paiaguás, que também podem ser utilizados nesse consórcio. E quais são as vantagens desse consórcio para o sistema produtivo? As vantagens é que a gente ganha tempo, então, na formação do pasto, porque nós intensificamos o uso da terra. Enquanto uma planta está produzindo, a outra está começando a se estabelecer. Na hora que a gente colhe a cultura do alco, a soja, nós já temos mais da metade do capim estabelecido, da fase vegetativa dele. Então, nós antecipamos o pastejo. Nos últimos anos, esse ano, por exemplo, nós tivemos pouca chuva após a colheita da soja, no outono. Nós tivemos pouca chuva. Então, tem muito produtor que estabeleceu o semeou o capim e teve dificuldade de estabelecer, atrasou o pastejo, foi entrar em pastejo muitas vezes em junho. Enquanto aquele produtor que já está utilizando antecipasto, meados de abril, início de abril, às vezes, nesse caso, esse ano, já estava pastejando. Então, a gente consegue colocar mais animais na área, pastejar mais cedo, e o ganho que a gente obtém com esse consórcio é maior. Então, nós obtemos aí 5 a 7 arrobas por hectare de carcaça produzidas na safrinha com pasto semeado após a soja. Quando nós fizemos antecipasto, a gente aumenta isso aí para 10, 11 arrobas por hectare. Então, são de 3 a 5 arrobas a mais que a gente obtém com esse sistema na safrinha da soja. E a produtividade da soja, como é que ela fica? A produtividade da soja, se a gente seguir esses passos que a gente tem, que a gente vê nessa ilustração, e se a gente fizer o cultivar da soja correto, o capim correto, o manejo correto e, se necessário, a utilização de herbicida, a produtividade é a mesma, que seria a mesma produtividade da soja solteira. Então, não se mexe na produtividade da soja. E quanto à colheita, o capim não atrapalha a colheita da soja? Essa é uma preocupação que normalmente o produtor nos pergunta, tem essa preocupação. Mas esse capim que a gente está trabalhando, ele é forte e baixo, então ele vai estar aí com 15 centímetros, no máximo 20 centímetros no momento da colheita da soja. Então, a colheitadeira colhe na mesma velocidade, não tem problema. A umidade não aumenta, a impureza também não aumenta, a soja se colhe normalmente. Eventualmente, por exemplo, na borda da lavoura, pode acontecer do capim crescer um pouco mais, porque tem manobra de máquina, amassa mais a soja, pode o capim crescer mais. O que a gente tem feito, então, é deixando essa parte sem plantar capim. Planta só a soja, depois, na hora que colheu a soja, faz só as bordas da lavoura, para não ter esses problemas assim. E para quais sistemas produtivos, em quais regiões, para quais produtores, esse consórcio, o antecipasto, ele é recomendado? O antecipasto é para a região tropical. Eventualmente, subtropical, algum local com pouca geada, ele até pode ser utilizado. Mas no sul, região subtropical mesmo, onde nós temos várias geadas, como nós estamos trabalhando com uma espécie tropical, com um pânico, com a pintamane, ele não tolera a geada, então ele vai morrer a parte aérea com a geada. Então, é para regiões tropicais. Nós estamos trabalhando aqui numa região que a agricultura já está estabilizada, então existe integração, mas não é... A percentagem de área que se trabalha com integração hoje é pequena aqui na região. Então, normalmente, aquele produtor já tem algum problema, ele precisa melhorar o solo, precisa recuperar o solo, então esse pessoal entra com integração. Ou tem problemas de nematóide. Agora, o grande potencial dessa tecnologia são nas áreas de expansão da soja, que hoje a soja se expande e se expande para solos arenosos, solos onde tem restrição hídrica, que se consegue uma única safra de soja. Então, a segunda safra, não é possível fazer uma segunda safra com milho. E o capim, como é menos exigente em água, ele consegue se estabelecer e produzir. E se a gente fizer um antecipasto, nós conseguimos, então, antecipar o pastejo, garantir o estabelecimento nessas áreas mais restritivas. Então, aqui no estado, nós temos uma área grande de solos arenosos, onde a soja está se expandindo. E no Brasil também tem uma área muito grande. No estado do Mato Grosso do Sul, nós temos 4 milhões e poucos hectares de soja. tem a possibilidade de expandir e dobrar essa área. Até 2030, a tendência é aumentar, então, para em torno dos 5 milhões. No Brasil, já foi feito levantamento, tem ao redor de 40 milhões de hectares, que é possível dobrar, então, essa área de soja. E são nesses solos arenosos que já tem pecuária, que naturalmente, então, o sistema mais óbvio aí é ter a soja no verão e ter a pastagem estabelecida. E o antecipasto entra muito bem na integração lavoura-pecuária. E, em termos de hectares, vocês têm uma estimativa de qual o potencial de expansão do antecipasto? Olha, mais ou menos a metade dessa área de soja hoje é em áreas areia. Um terço ou quase a metade é em solos arenosos. Mas, então, tem um potencial muito grande. Essa área de expansão que eu falei, que é o dobro da área agrícola hoje, grande parte dela tem potencial para entrar no antecipasto, porque são áreas mais restritivas. Muito obrigada, Luiz Águo Machado, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, um dos pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento do consórcio antecipasto, que tem um potencial de expansão e também a Embrapa Agropecuária Oeste fica à disposição para esclarecimentos sobre esse consórcio.